Nessa segunda-feira foi realizada mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores de Nanuque. Os 13 vereadores estiveram presentes, dos quais fizeram as seguintes ações. Bruno Salomão dos Santos. Pedidos de providências. Recolhimento de terras e resíduos de desabamento de muro na Rua Lagoa Santa, no cruzamento com Rua Ladainha. Execução do serviço de capim e limpeza em toda a extensão da Rua Lagoa Santa e ruas adjacentes. Recuperação da pavimentação na Rua Lagoa Santa, nas imediações do número 405, esquina com a Rua Campanário, e instalação prévia de placa de sinalização. Instalação de grades no bueiro localizado na Rua Lagoa Santa, nas imediações do número 444. Execução do serviço de capim e limpeza no entorno da Lagoa dos Namorados. Recolhimento de terras na pista de caminhada da Lagoa dos Namorados. Frank Albert Garcia. Nos termos do artigo 20 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nanuque, Minas Gerais, venho registrar o meu nome para concorrer ao cargo de presidente da mesa diretora desta Casa Legislativa, Bienio 2023-2024. Alguns dos vereadores presentes destacaram a sessão. Diversas cobranças aqui para o prefeito, a qual eu pedi novamente ali ao prefeito as extensões de rede, a qual chega sempre as demandas para nós. E não é diferente, né? Ali, moradores hoje me cobrou mais uma extensão de rede ali na Rua Orofino, entre a Rua Bela Vista e Lagoa Santa. Já presenciei várias vezes ali, muito escuro. E diversos pontos ali também, na Rua Itaubim, na Rua Novo Cruzeiro, na Freino Senso, Fortaleza. Então, pedi que o prefeito, né, que possa, imediato, estar resolvendo essa situação, né? E também a gente está com os problemas de troca de lâmpadas. E eu acho uma covardia por parte do município, né? Os munícipes, né, pagam todo mês a taxa de iluminação com o público e não está sendo atendido. Hoje, uma troca de lâmpada está durando até 40 dias para trocar. Então, pensa que o prefeito, se for por parte da empresa, que abre nova licitação, tira essa empresa, que coloque outra que vá atender a comunidade. E também cobrei aqui o prefeito para fazer a limpeza ali de uma terra que cedeu ali no finalzinho da Lagoa Santa, ali na casa da Nininha, da Mãe de Joabim, pedi aqui à secretária de Joabim que possa estar ali encaminhando uma equipe. E também cobrei a limpeza, né, capina e limpeza e recolhimento de Getúlio, toda extensão ali do bairro Zaru e Getúlio Vargas. É um bote produtivo, né, a última desse ano, de 2022, né? Alguns projetos de leis aqui nós aprovamos hoje, mas podemos destacar hoje, né, os pedidos meus, né, e tenho conversado com o prefeito, junto com nossos deputados, tanto elas quanto o professor Wendel, né, a recuperação asfáltica ali da rua Rio de Janeiro, no bairro Vila Nova, da rua Pernambuco, ali no bairro Vila Nova, né, da rua Piauí, ali no bairro Vila Nova também, e nossas praças, né, a revitalização das nossas praças, troca de lâmpadas de LED nas nossas praças ali, principalmente ali a praça principal da Vila Nova, a praça do Nike Nuke, a praça das Nações Unidas e a praça da Nisa Caça. E aproveitando aí, né, um ano que se passou muitos desafios, né, mas com a união e a união de todos e o empenho, nós estamos aqui pra tentar superar. E parabenizar, né, todos os munícipes do nosso município da Nuke, um próspero ano novo, um feliz Natal, cheio de paz, saúde para todos nós. E falar, né, que esse novo vereador aqui tá aqui pra botar o mandato à disposição e estamos tentando resolver os inúmeros problemas que tem na nossa cidade. Hoje nós destacamos aqui na sessão da Câmara, última sessão ordinária foi a aprovação da Lua, Lei de Orçamento Anual, né, pela qual nós analisamos juntamente com o Executivo, que fazendo comparativos ao ano passado e projetando perspectivas, vai ser suficiente para o ano de 2023, com expectativas bem maiores. E aprovamos essa lei, um orçamento bem maior do que os anos passados, 2020 e 2021, né, sendo que aprovamos agora em 2022 para 2023. Correu tudo bem, graças a Deus. E também nessa sessão, que é a última reunião ordinária do ano, nós desejamos um feliz Natal, que o espírito natalino preencha todos os nossos corações, mentes, corpos e almas, para que nós possamos desenvolver um trabalho bem melhor, né, no próximo ano, que Deus nos dê paz e saúde e que todos estejamos na presença e na graça dEle. Muito obrigado.